A proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1, isso causou enorme movimentação nas redes sociais, em primeiro lugar, no governo Lula, um e o outro, tanto faz, e envolve, evidentemente, participação também de correntes políticas de oposição. Espera-se que sejam reunidas as necessárias 171 assinaturas para essa PEC começar a tramitar na Câmara. Confira primeiro a reportagem de Carol Rosito. Mesmo com o apoio de petistas e de parlamentares da base, o governo ainda avalia internamente como se posicionar no debate. O executivo vê com receio o avanço da proposta sem que a negociação envolva o empresariado. Em Baku, capital do Azerbaijão, para participar da COP29, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a redução na jornada é uma tendência global, mas que o governo ainda não discutiu o assunto. Isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro, à medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. A proposta da deputada Erika Hilton sugere uma jornada de quatro dias na semana com três folgas. A carga horária seria de oito horas diárias, totalizando 36 horas semanais. No texto, Hilton diz que a mudança segue um movimento global, que vai em direção a modelos de emprego mais flexíveis. Segundo a deputada, a diminuição dos dias trabalhados seria uma forma de favorecer a saúde e o bem-estar. O deputado Reginaldo Lopes, do PT, também é autor de uma PEC que prevê o fim da jornada seis por um. O projeto já reuniu as assinaturas necessárias e está na Comissão de Constituição e Justiça com o parecer favorável do relator. A ideia do parlamentar é unir as duas propostas, já que ele negociou com as centrais sindicais a inclusão da proposta em acordos coletivos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, afirmou que o Congresso não pode se omitir sobre o assunto. Não é uma guerra, não é uma atitude contra o empresário, contra os empreendedores, muito pelo contrário. É uma medida necessária por conta das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho. A oposição adota uma postura mais resistente sobre a PEC. O deputado Luciano Zucco, indicado para assumir a liderança do grupo, afirmou que o Congresso não pode ser irresponsável e que ainda faltam debates sobre o tema. O principal argumento é de que a mudança na jornada de trabalho pode causar demissões. A ALA também diz que o projeto tem sinais inflacionários e que pode ser difícil aprová-lo sem levar em conta a situação econômica.